Quatro diamantes negros, o tesouro dos façantes Escondidos em algum templo grego como se escondem os infantes Ouvi o choro dos gigantes, ouvi seus balidos Adentrar nos instantes à procura dos bandidos A moça linda na janela e seu olhar de sacerdotisa Desenhando na aquarela o vestígio dos bandidos Mostres os cofres, eu sei Quatro diamantes negros, o tesouro dos banidos Procurar pelo príncipe negro na vastidão dos perseguidos A moça linda na janela com o poder de Cassandra Dentes fechados, mão férrea e olhos de salamandra Tudo o resto repousa em ti Pra resolver este perigo Não tens medo de onde possa ir Dando guarida ao inimigo Quatro negros diamantes escondidos em algum pelego O olhar desfigurante de quem perdeu o sossego A moça linda na janela e seu olhar de sacerdotisa Desenhando na aquarela o vestígio dos bandidos Mostres os cofres, eu sei Poderias me ajudar a encontrar qualquer vestígio Mas prefere me ocultar e me deixar à beira do abismo A moça linda na janela e seu olhar de sacerdotisa Desenhando na aquarela o vestígio dos bandidos A moça linda na janela e seu olhar de sacerdotisa Desenhando na aquarela o vestígio dos bandidos Desenhando na aquarela o vestígio dos bandidos Desenhando na aquarela o vestígio dos bandidos